Bom dia! Obrigado Senhor por este novo dia. Eu sei que este dia será uma bênção para todos. Que hoje a luz de Deus ilumine nossos caminhos e faça morada em nossos corações. Feliz sexta-feira! Então vamos sorrir, porque a tristeza não merece destaque em nossas vidas. Todas as batalhas podem ser vencidas por aquele que tem fé em Deus. Abençoado seja o nosso dia. Acalme o seu coração. Nada sai do controle de Deus. Bom dia!